Saber em conhecer, somos as tais frenéticas Que um anjo doido fez a gente se encontrar no dance inês Dizem até que não pensamos em pensar Elétricas, somos a mistura de mil sons De muita cor e muito amor Frenéticas, dizem até que não pensamos em pensar E emoções frenéticas, até que as coisas das pessoas sejam sensações E emoções frenéticas Prazer em conhecer, nós somos bem, bem frenéticas Prazer em conhecer, nós somos bem